É o Matinho, filho! É o Matinho! Joga fora! Areia! A mãe fez papá, você não quer ir papá? Nuggets, macarrão, depois você volta a brincar. Vamos comer? Comidinha? É? Leva o carrinho azul? A gente leva, depois a gente volta a brincar mais. Tem que comer para ficar forte, para poder brincar bastante, filho. Dá tchau, então! Tchau, pessoal! Fiquem com Deus! Se inscreve no meu canal! Olha a minha gatinha ali brincando, olha! A Paulina está no meio do mato! Ah, Paulina! Paulina e o Bernardo brincando! Vem, Paulina! Vem, neném! Vem! Ela gosta de ficar ali dentro, dentro do quintal dos outros! Psss! Paulina, vem! Vem, Paulina! Como essa gatona cresceu! Vem, pastor? Vem, eu queria sair o meu! É isso! Ele menstrua toda toda... É um nanômetro einzogadar quando sai. Tá brincando de quê, filho? De colocar areia em cima do carro? É? Ah, entendi. Que da hora. Paulina, Paulina, qual é a gatinha mais fofa do mundo? Qual é a gatinha mais fofinha do mundo? Mamãe vai deixar aqui para filmar você, tá? Não tem problema não. Viu? Passa a mão no joelho. Para melhorar o joelho. No joelho, assim, ó. Lá embaixo, no joelho. Aqui, ó. Porque você estava ajoelhado para brincar e machuca o joelho, ó. Está tudo marcado. Não ajoelha de novo, não. Vamos lá lavar a mão para comer. Depois a gente volta. Leva o trator, que eu levo o azul. Então, olha aqui para a mamãe. Olha isso, meu Deus do céu. Vou lá buscar a sua comida, tá bom? Para você comer. Vou buscar seu copá. Para você comer. Moço meal. Boa física. Boaха. Boa媽. Boa внутри. Boa. Música Música É é é o meu pé como dói me força bastante linda imagem é uma imagem amor é que ele vê as crianças brincando no que isso por isso que eu estou sempre de leg porque a leg por isso que eu uso leg o tempo todo mas ele descobriu de vir brincar aqui um dia desse não vinha não sempre veio mesmo cadare ele quer comer